E aí, meus amores, aqui quem fala é a Vitória, sejam bem-vindos a mais um vídeozinho aqui do canal. Galera, no vídeo de hoje, vocês pediram tanto, e eu trouxe, tá bom? As incríveis mitagens dos Peck Blinders, Peck Blinders, eu não consigo falar direito esse nome, enfim. Eu reagi aí, tá? Do Gabriel Produções, tá bom? Vídeos aí dos Peck Blinders, Peck Blinders, enfim. E se você não viu, vai lá ver, tá bom? Cara, descobre que aquele John morri, eu fiquei super triste, velho, enfim. Vou tá assistindo essa série, cara, meu, me deu muita vontade de voltar a assistir ela de novo. Enfim, tamo junto, é isso, já se inscreve, já deixa o like. Só lembrando que o vídeo original vai tá aqui na descrição, tá bom? Do canal Ambriel, se não me engano, é o nome do canal, tá? Vai tá aqui na descrição. Link do meu Discord, link da roxinha e o link do Instagram também vai tá aqui na descrição. Então, se eu mais enrola, 3, 2, 1, play! É legal! Eu quero que você saiba que se desobedecer qualquer instrução, você sofrerá as consequências. Qual o nome do cachorro? Oi, qual o seu nome, garoto? Acho que vou chamar o seu cachorro de garoto. Você ama o seu garoto? Não ama? Entenda uma coisa, a polícia local está na sua mão, mas a polícia de Londres na nossa. Eles fazem tudo o que a gente manda, igualzinho a esse cachorro. Tira a coleira dele. Você está me ouvindo, seu Shelby? Eu sei encantar cachorros. É a bruxaria de cigano. E aqueles que não conseguem cantar, eu mato com minhas próprias mãos. Isso se aprende quando se convive com um cachorro num barco. Eles ficam loucos. E eu tô me sentindo assim agora. Ai, o cara aqui do Dr. Feijão. E é nessa hora que você precisa matar ou ser morto. Tira o cachorro da coleira. E dá a sua ordem. Dá em gaélico. Igual disseram que você faz quando alguém te desagrada ou então reporta a você. Se visitar a sua irmã de novo, ela vai morrer atropelada. Mãe! Vai, pode ir. Calma! Certo! Mano, eu fui pinto. Calma aí, rapaziada. O vídeo já vai continuar. Só gostaria de pedir pra vocês que curtem o conteúdo e gostem de séries e filmes. É o Brielle do canal. E deixassem o seu like e compartilhassem com algum amigo seu. Pois vou precisar muito do apoio de vocês nesse vídeo. Já que possivelmente ele vai pegar direitos autorais. E vai acabar que o YouTube não vai divulgar o vídeo como deveria, rapaziada. Era só isso mesmo, rapaziada. O vídeo foi feito com bastante carinho aí pra vocês. Já que é um vídeo que vocês pediram há muito tempo. E vem pedindo muito aí nos comentários. A edição tá bem caprichada e espero que vocês gostem. Ah, e outra coisa, rapaziada. Conseguimos alcançar a meta de 50 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado a todos. E quem tá chegando agora, sejam todos bem-vindos. A nova meta do canal agora é a hashtag Ambriel 100k. Que com fé em Deus conseguiremos... Eu não tô nem pensando o que eu tô falando disso. Olha isso, rapaziada. Essa do cara tá muito boa. Essa do cara tá muito boa. Essa do cara tá muito boa. Essa é a gente que alcança. É nóis. Fiquem com o vídeo, rapaz. Gente, que baixaria. Mano, eu vou voltar muito a assistir essa série. Mas se der coroa... Farei sexo com a sua filha, senhor. E aí, J.K.L. 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 Eu vou voltar. Mano, o brilho do cara sumindo, velho. O senhor Abarama fica com o ferro velho. Com a minha bênção. Mas se der coroa... Ele rindo ali. Farei sexo com a sua filha, senhor. E aí, J.K.L. Bom, você vê que ele era tão brabo assim, não, cara. Sem apostas hoje. Mas eu vou guardar essa moeda... Sem apostas? Sem apostas? Quando a sua hora chegar. Até essa hora chegar. Por favor, não desrespeite meus amigos nem suas propriedades. Eu acho que são os caras da Titanic. São de Poplar. Na guerra, eram muito capazes. Soldados muito bons. Mas eu também era. Eu também era uma porra de um soldado bom. Olha o Arthur, né? Eu vou morrer, seus filhos da puta! Ah, porra! Vai! Vai! eles fugiram se tiver sobrado alguém aí saiba que ninguém mexe porra você que vai mano o nível de grau do raipe com piquei só nessa gente aqui eu não vou dar o golpe final até nós dois ouvirmos os passarinhos cantando lá fora é um canto lindo é que a minha esposa nunca mais vai escutar eu ouvi o passarinho cantando mano eles são os irmãos muito foda cara então eu quero que você peça ao inspetor-chefe de gloucestershire para mandar os homens dele me deixarem em paz quando eu der o meu golpe perdão eu acho que eu não trouxe uma caneta para anotar essa lista tão longa de exigências tudo bem nós prefiro não apertar sua mão para fechar o acordo porque eu apertaria a mão de um homem que nem lutou pelo próprio país mano ele é muito foda cara por favor diga o tome que nós vamos pagar o quanto ele quiser que nós nós paguemos vamos para fora da cidade e das corridas mas diga ele por mim e o meu filho vai sair com qualquer mulher dessa cidade qualquer mulher que ele quiser mesmo que essa mulher trabalhe para o imperador Thomas Shelby meu filho está apaixonado e se ele quiser ele vai sair com uma mulher que ele ama tudo bem o outro rindo vai ser difícil para o seu filho sair por aí com uma bala em cada joelho e que ela solta o beat acabou pegar no meu boli o pessoal pede a pede a parte 2 cara acho que foi um dos melhores vídeos de ditts que me apaixonei cara é simplesmente o cara edita muito ficou muito bom eu não sei se é porque o cara edita muito ou se é porque a série é muito boa mano eu vou voltar assistir como eu falei no último não lembrava de nada não lembro de nada do que eu assisti cara foi muito ó nossa bem no comecinho algum sabe não lembrava de nada não lembro de nada cara muito bom eles são muito bravos véi mano eu gostei porque eles são tipo bem unidos sabe eu vi ali no outro vídeo do Gabriel Produções crescendo desavença deles como irmãos todo mundo tem mas eles são muito unidos cara e véi eles mano o tome é muito brabo eu me apaixonei por ele cara agora eu hype mais ainda cara eu hype demais meu Deus do céu então é isso eu espero que vocês tenham gostado mais sugestões deixa aqui nos comentáriozinhos tá bom vocês viram que tem parte 2 se vocês querem que eu traga deixa aqui tá bom até a próxima tamo junto em tem até a próxima gente t Santa também ativem Obrigado.